Você, você é o príncipe escamado? Rei do reino das águas claras. Onde é que tá minha boneca? Emília! Emília! Ai, sua danadinha, eu tava sentindo tanta sua falta. Ela é sempre assim tão emburrada? Não, nem emburramento não. É que a coitadinha muda de nascença. E faz tempo que eu tô à procura de um doutor que trate dela. Há um excelente aqui no reino. Um célebre doutor Caramonjo, conhece? Não. Ah, pois ele receita umas pílulas maravilhosas que curam todas as doenças. E será que ele é capaz de fazer a Emília falar? Tenho certeza que o doutor Caramonjo porá a senhora dona Emília falar pelos cotovelos. Já estamos com saudade. Volte logo. Tchau, presidente. Tchau. Tchau, presidente. Tchau, Robert. Tchau. Seja bom assim, hein? Ô, Pedrinho, faça sua mãe, hein? Faça tudo direitinho, hein? Bem, tem esse cabelo, que ela gosta de cabelo penteado. Exato. É legal. Vamos, Pedrinho. Já volta, Pedrinho. Tchau, Pedrinho. Tchau, Pedrinho. Tchau, Pedrinho. Tchau, Pedrinho.